Helder, vamos lá. Temos aqui o prefeito de Mairinque, por falar em prefeitura, prefeito de Mairinque, meio complicado esse prefeito, hein? Bastante complicado, né? Mas a gente tem que ver o outro lado, né? É complicado, mas sempre tem um outro lado, né, Bezzi? Não é assim também, ah, o cara participou de um grupo extremista, com ligação, com neonazistas, vocês já estão fazendo mal juízo do cara? Tem que ouvir o cara, mas o cara tem uma justificativa pra estar num grupo daquele. Mas o cara tava de zoeira lá, porra, várias mina gata, entendeu? Você acha que eu não ia participar? Porra, os malucos faziam um churrasco foda, essa mina gostosa do caralho, eu ia ter que participar mesmo, a cidade é pequena, se eu não me integrasse eu não ia socializar. Então tem que ficar, assim, mais pianinho, antes de acusar as pessoas, ouvir o outro lado, é importante, é muito importante. É regra número um do jornalismo, porque o prefeito eleito de Mairinque pertencia a grupo de extrema direita. Pertencia não, acho que foi usado no tempo errado aí o verbo, né, pelo, como é o nome do colunista? Não tô enxergando daqui. Fábio Zanini. Fábio Zanini. Ele ainda pertence, mesmo que a outro grupo, que é o PL. Ele continua num grupo de extrema direita, só que é outro. E o que ele diz? Qual que é o outro lado aí? Outro lado. Eduardo Tomaz afirma que participou do movimento ultradefesa para contribuir com discussões políticas alinhadas ao campo conservador. Ah, bom. Não, esse grupo ultradefesa, bobear, não tem nada a ver com extrema direita. Deve ser um grupo de gente que tem o Felipão como ídolo. Ultradefesa, é um grupo de retranqueiros, entendeu? Eles são conservadores no modo de montar a retranca na hora de jogar o futebol society. Era para fazer uma ultradefesa, não deixar ninguém acessar a pequena área. Ah, tá. Entendeu? É um grupo em homenagem ao Felipão. Não tem nada a ver. Porra, é foda também. O jornalismo... O Mano Menezes. O Mano Menezes também faz parte, hein? O Mano Menezes é técnico retranqueiro. Por isso se chama ultradefesa. Celso Rott. Sim, tinha uma foto do... Tinha uma foto do Domingos na porta da sede do grupo, tá? Tinha uma foto do Domingos. Na parede tinha uma foto do Célio Silva, do Kleber, que eram os ídolos dele. Não dá nem para dizer que os caras são racistas, nada, porque eles gostavam muito desses zagueiros, né? Estilo Domingos, Kleber, Célio Silva. Era isso, era ultradefesa. Ultradefesa... Júnior Baiano... É. Fábio Costa, goleiro dos tantos, super calmo também. Isso aí era ultradefesa mesmo. Além de jogar no gol, atuava como zagueiro cardinceiro. Ultradefesa. Quebrava todo mundo, cara. Quebrava todo mundo. Sim. Era um grupo de discussão de como manter um time apenas com volantes. É, ou meio que... Era ultradefesa. É, tem vários técnicos aí que fazem parte aí desse pensamento. O Eduardo Tomás, prefeito eleito de Mairin, que é cidade a 65 quilômetros de São Paulo, já participou de atividades de um grupo de extrema direita, denominado Ultradefesa, movimento de um blog onde defendia ideais ligados ao neo-integralismo. Olha... De acordo com sessão de apresentação no blog, o grupo era adepto da saudação romana. Utilizada... Que saudação romana, cara? Tipo, um pega no pau do outro? Pau do outro. É o meio holandês. Em Roma, a saudação era assim, cara. É, ó. Saudação romana aqui, ó. Aqui, ó. Saudação romana. Utilizada por fascistas italianos durante a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, por integralistas brasileiros. Já deu pra perceber o que é esse grupo, né, gente? Não, não. Para, para, Bezzi, para. Não, os caras contiam... Eles eram muito fãs do Betão e do Marinho no Corinthians. Ultradefesa ruim. Ah, é aquele negócio, mas nem todos, né, Helder? Nem todos. Não, não. Além disso... Não estavam lá porque tinha muita mina gostosa, entendeu? É. Alguns, alguns, alguns seguidores do blog tinham fotos de perfil com suásticas e nomes de usuário com códigos que, supostamente, fazem referência ao neonazismo. É um símbolo budista. Não tem nada a ver. É budista. É budista. Um dos usuários usava o nome Careca WP, siga que, supostamente, faz apologia ao supremacista branco. WP, tido como código para White Power ou White Pride, na tradução de inglês, significa poder branco, orgulho branco, segundo a CONIB, Confederação Israelista do Brasil. Na foto do perfil do usuário Careca WP, é possível ver uma suástica dentro de uma cruz. Legal esse Careca WP. Gente boa, né? É possível ver, mas, às vezes, a pessoa também está só delirando. Se é possível ver, é possível não ver. Também. Isso aqui é uma suástica. Não sei. Não sei. Outro seguidor do blog se chamava Deus da Guerra 88. O número, também, de acordo com a CONIB, é tido como um aceno ao neonazismo, em referência à oitava letra do alfabeto para significar Heil Hitler. Saudação Adolfinho. Na foto do perfil, vê-se um sol negro. O ano que ele nasceu. O ano que ele nasceu. Para, gente. O ano que o cara nasceu. Em 1888. Em 1988. O cara é jovem. Ah, tá. Símbolo norte. Vê-se um sol negro. Símbolo norte. Com o terceiro seguidor, utilizava uma bandeira LGBTQIA+, com o símbolo de proibido ao redor. Agora, o blog não era mais atualizado, mas segue no ar. Tomás afirma ao painel que o ultradefesa nunca foi neonazista. Não, mas não é mesmo. Eu tô vendo aí agora, tá certo? Tratava-se de um movimento social de direita, do qual participei exclusivamente para contribuir em discussões políticas alinhadas a esta corrente do pensamento disso. O nazismo é um crime abominável. E como foi amplamente demonstrado ao longo de toda a campanha eleitoral, minha ficha criminal é limpa, sem qualquer relação com esse viés. carinha dele. O recém-eleito também afirma que não tem qualquer envolvimento com grupos de natureza políticas ideológicas. Minha dedicação continua firme na defesa da melhoria dos serviços públicos, no desenvolvimento de Mairink. Na página principal do fórum, encontra-se um post de 2012, com críticas à parada do orgulho LGBTQIA+, e ao PT, e um link que direciona para um texto em blog com o nome de Tomás. Hum, que coisa, hein? Só do dia. Serviços públicos, é. Eu lembro também que teve um governo aí há uns 100 anos atrás que também proporcionava vários serviços públicos, tipo Câmara de Gás, né? Tudo é serviço público, foi construído pelo governo, é público, né? Ao longo da campanha deste ano, seus adversários usaram sua ligação com o ultradefesa para criticá-lo. Ele venceu o pleito com 14.861 votos, 54% dos válidos, com 50 mil habitantes, segundo o censo de 2022. Mairink não tem segundo turno. Tomás participou de uma manifestação do ultradefesa no vão do MASP, em 2011, que acabou com ao menos seis pessoas presas. Naquela ocasião, disse que o ato foi motivado por solidariedade, ou então deputado Jair Bolsonaro, criticado por declarações e entrevista ao extinto programa CQC, exibido pela Band. Prefeito eleito de Mairink, também foi um dos organizadores de carreatos e motossiados a favor de Bolsonaro ao longo do seu mandato no Palácio do Planalto. Grupo com viés nacionalista, o ultradefesa pregava em pró de Deus, do Brasil e da família. Nossa, me lembra um outro governo, hein? Ideias ligadas ao movimento integralista, tido por especialistas como o fascismo brasileiro. Entendemos que estes valores supremos edificam esta nação e devem ser preservados, disse sessão do fórum. Prezamos pela ordem e disciplina constantemente reforçadas por práticas ritualísticas. Assim, uma de nossas características é a saudação utilizada por nossos membros e simpatizantes. A saudação romana, afirma o movimento. Defendendo-nos do governo dos mais aptos, diz o site do grupo, de uma verdadeira elite virtuosa e viril, capaz de compreender e almejar o destino superior da pátria. Defendemos o que cada etnia, brancos, negros, índios e amarelos, trouxeram de aristocrático a nossa formação cultural. Ultradefesa também era contra cotas raciais e a legalização do aborto. Olha, essa frase aqui me deixou todo arrepiado, hein, Helder? Defendemos o governo dos mais aptos, de uma verdadeira elite, virtuosa e viril. Deixa eu ver o Tomás novamente. Ué. Ué, por que ele defende isso? Hum, não é, né? Não entendi por que ele defende isso, não. Não é viril, não é viril, não parece muito apto nem muito forte. Não. Além de tudo, geneticamente, ele não é a pessoa mais recomendável pra reprodução, já que ele é calvo, né? É, é verdade. Não sei, hein, Tomás, não sei. Não sei, esse grupo aí, assim, não sei se é nazista, não. Não sei não, cara. Acho que é exagero. 88 é a data que o cara nasceu. Ah, eu que sou acho. Cata vento, mano. Os caras eram tudo jovens, era cata vento, entendeu? E não é porque o cara participou de um grupo como esse que ele concorda com tudo, não é, Bezzi? Mas o cara concorda com uma parte, a economia. Economia ele acha que tá certo, né? A economia é bacana, né? Eu acho que a economia, na parte que vocês defendem aí dessa ideologia, está correta. Mas, de resto, eu tô aqui pelas gostosas, caralho. Eu tô aqui só pela zoeira. Tem uns rangos, tem uns drinks e tem as gostosas. É claro que eu vou socializar. A Mairin que é desse tamanho aqui, né? Precisa se socializar em algum lugar, nem que seja no grupo ultradefesa. Ele entrou por engano. Ele achava que era um grupo em homenagem ao Júnior Baiano. Não tem nada a ver, mano. A mídia tá fazendo muito away em cima de coisas que não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, mano. E aí